Olá, Convertedores de Café N Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas da fria Florianópolis, aqui é a Jessi. Nossa, a BH tá fria também, viu? Mas tudo bem, eu que falei, não foi você que também. Tá bom, desculpa aí. Nós vamos falar sabe o quê, dona Jéssica? Filosofia. É, por que a gente não larga o nosso emprego? Então, vamos filosofar, vamos falar sobre emprego, trabalho. Precisa de trabalhar? A história do trabalho, ela se confunde com a história da humanidade, sabe? É através do trabalho que modificamos o nosso meio a nós mesmos. Sim, gente, se você pensar, você aprende muito dentro do seu trabalho. E é através do trabalho que moldamos nossas vidas. Nossa, que poético que tá isso. Muito filosófico. Nos últimos anos, vimos o mercado de trabalho mudando, trabalhos manuais perdendo espaço para o trabalho criativo e pessoas perdendo espaço para as máquinas. Por isso, hoje, com a ajuda especial de um convidado assim, fenomenal, iremos refletir e filosofar sobre esse tema. Bora soltar a vinheta, Miro? Bora lá. Bora lá. Eu tô na animação hoje. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Voltando depois da nossa vinheta maravilhinda, nós vamos chamar nosso convidado que está aqui o tempo inteiro, segurando para não rir das palhaçadas nossas. Vamos receber aqui do nosso lado o professor Vicente Marçal, que nas horas vagas, assim, ele tem um nome muito curioso. Ele é um professor, pesquisador em filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, doutorando em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da US, entusiasta de software livre e open source, desenvolvedor de Python e Django. Ele é conhecido nas redes sociais por Riven Fault. Somos muito chique hoje. Não estamos? Você acha que nós vamos trazer o Mário Cortella, que é só filósofo? A gente tem que trazer um cara que ele é desenvolvedor e filósofo. E programa em Python ainda. Programa em Python. Olha só, para quem queria Python aí, gente, de alguma forma vai ter Python no episódio. Pelo menos com desenvolvedor. Então, como vocês já comentaram, eu sou professor e pesquisador em filosofia, trabalho na Federal de Rondônia, atualmente morando em São Paulo, no interior de São Paulo, por conta do doutorado que eu faço em Psicologia Social, pelo Instituto de Psicologia da USP. Um apaixonado por software livre e open source. Eu coloco os dois porque eu não quero briga com ninguém. As brigas de software... Ah, é software livre, é open source, são diferentes, são iguais, não me importa. A ideia é a liberdade de uso de software e a possibilidade de acessar o código e tudo mais. Tenho procurado, nas horas vagas, desenvolver algumas coisas em Python e Django. Isso tudo, na verdade, começou por conta do doutorado, porque eu precisei fazer um scrap no site da Capes para pegar as teses e dissertações da área de pesquisa que eu tenho atuado. Olha, a pessoa hackeou o site da Capes. Olha só. Quem nunca, né? Pois é. Eu não. Eu já estou quase preso. Você não pode falar nada, Django. Você é o de melhor você ficar calado. Estou quieto para não me incriminar. Pois é. E com isso, na verdade, acabei me apaixonando cada vez mais pelo Python e tenho feito algumas coisinhas interessantes por aí. Meu GitHub vai estar disponível para a galera aí, aí vão poder ver o que eu faço. Ai, gente, eu adoro filósofos programadores. É o único que eu conheço. É, tem um canal no YouTube, mas o canal é mais uma brincadeira, um divertimento, onde eu procuro colocar as coisas que eu sei. Eu fiz alguns tutoriais do uso do LibreOffice para a área acadêmica. Um dos vídeos que mais bobou deve ter umas 70 visualizações. Quem sabe se você colocar aqui nos comentários, é que bomba. Quem sabe? Porque nós temos milhares. Gente, meu pai me ouve. Isso para mim já é lindo. Meu pai está me ouvindo. Um beijo, pai, para você. Se você me ouvir nesse episódio, você vai ouvir, porque você gosta muito dessas coisas de filosofia e tudo mais. Esse eu sei que você vai entender tudo. Você vai ouvir. Beijo, pai. É um videozinho que eu mostro como fazer usando o esquema de mala direta do LibreOffice, fazer certificados. Mas legal, bem legal para fazer. Porque são coisas que a ferramenta te propicia, mas a galera não sabe o que dá para fazer e acaba fazendo na mão, um a um. E você pode automatizar essa tarefa. Então, é bem legal mesmo. Olha só, a gente tirando o trabalho de uma pessoa para fazer tudo automatizado. É, essa é a questão do trabalho mesmo, né? Mas aí, permitindo que ela tenha ócio, né? Isso é interessante. Pois é. Falar para vocês antes, assim, introduzindo o assunto, por que nós vamos conversar hoje sobre as relações de trabalho? Eu e a Jessi, a gente meio que filosofa, assim, nós duas, a gente começa a conversar, a pensar sobre próximos temas, fazer o nosso planejamento. E já tem um tempo já que ela me convenceu. Gente, eu comprei o livro físico para ler. Não terminei de ler, confesso, porque não deu tempo. A gente estava doida para fazer esse programa logo. Mas aí, eu li algumas partes, ela também leu, que é o Ocio Criativa. A gente achou muito interessante e nada mais do que trazer um filósofo para falar com a gente, principalmente porque esse mesmo filósofo brigou com a gente uns episódios para trás aí, que a gente não chamou uma pessoa para filosofar sobre. É, foi só uma dica, não foi briga. O Ocio Criativo, para quem ainda não sabe, é um livro do Domenico de Masi, que é um italiano, que também é filósofo, né? Um pensador. Ele é um sociólogo e ele é uma pessoa que pensa nessas relações de trabalho e tudo mais. Que é da editora Sextante. Esse livro tem... Umas 300 páginas. É um livro que ele... Algumas coisas, assim, você quer ler mais rápido, porque é uma entrevista, é um bate-papo com a Maria Serena Pagliere. E, assim, tem coisas que, às vezes, a gente vai rendendo. Mas, assim, eu acho que é um assunto bem interessante para a gente pensar. Está vindo aí muita informação de utilização de chatbot, utilização de inteligência artificial, que a gente até falou no outro episódio. Essas coisas todas, além do trabalho que a gente tem, às vezes, a gente trabalha mais de alguma coisa. Por exemplo, o Vicente falou que ele é professor e ele é doutorando. Então, isso acaba consumindo muito tempo da pessoa. Às vezes, é um tempo de deslocamento, é o tempo para você sair, mudar a sua cabeça de uma função para outra. e isso consome muita energia da gente. Antigamente, antes da sociedade industrial, todo mundo fazia aquele trabalho manufaturado, as coisas eram feitas em família, as pessoas não precisavam. Antes ainda, as pessoas trabalhavam, eram coletores, elas caçavam alimento, elas dependiam disso. Então, era um trabalho ainda mais manual ainda. Muito braçal, bem braçal e você não tinha que pensar muito. E daí, veio a Revolução Industrial, com isso, veio as pessoas indo para a indústria, deslocando. E um trabalho cada vez mais repetitivo e braçal mais repetitivo. E o que você acha, Vicente, dessa relação, dessa introdução da sociedade? Existe, como vocês colocaram aí, da história, vocês chegaram quase na pré-história, inclusive. Tudo tem essa questão de estar focado na questão de você suprir necessidades básicas, né? Suprir suas necessidades básicas. Das necessidades básicas, pirâmide de Maslow, né? E aí, você conseguiu me apertar sem me abraçar, mas deve ser uma coisa assim. É sempre esse foco, né? Pelo menos, num primeiro momento. Ou alguém que te auxilie a suprir suas necessidades, né? Vamos pensar nisso. Porque, assim, vocês foram lá, então, a gente era uma sociedade de caçadores e coletores. Então, todo mundo trabalhava. Lógico que havia uma divisão, já uma divisão social, no caso, no sentido de que, por exemplo, quem caçava e colhia, na verdade, principalmente a caça, era os homens. não é uma coisa de ficar em casa, não, né? Não é igual a concepção de hoje, não. Era uma coisa bem pesada também. Mas, assim, existia já uma divisão, uma divisão de tarefas nesse aspecto, né? Com o pastel, por exemplo, a primeira coisa que acontece é quando a gente para de ser nômade, né? Então, o que que acontece? A gente para de... Porque, com a questão da caça e coleta, terminou... Vamos dizer, estamos num determinado espaço. Terminou a caça e as frutas e aquilo que a gente poderia colher nesse espaço, a gente tem que mudar para outro. Nós éramos nômades nesse período, né? Eu estou falando de uma coisa bem lá atrás. É, você está falando antes da agricultura. Exato. Na verdade, quando a gente para e não consegue, não é que não consegue, não se locomove mais, é quando a gente domina a agricultura. Quando começam as primeiras sociedades. Exato. Grandes sociedades. Grandes, exato. Começa a... Na verdade, é surgir grandes aglomerados, né? Nesse sentido. E, obviamente, o ser humano é viver em grande... Em uma sociedade maior que um clã, né? Que era, na verdade, o clã, o estilo de família que se tinha antes e tudo mais. Na verdade, esse estilo de família, ele perpassa um pouco mais disso, mas são vários clãs convivendo juntos, formando tribos, formando cidades, né? Até chegar, por exemplo, na Idade Antiga, em que a gente vai ter a Grécia. Por exemplo, na Grécia, o trabalho manual é só para esclavos. Nenhum cidadão... Exatamente. Nenhum cidadão se ocupava de trabalho. Eu acho tão engraçada essa coisa que eu, quando estou dando aula de introdução à filosofia, que eu chego nessa questão da pólis e tudo mais entre os gregos, eu falo, é tão interessante isso. Na antiguidade, um médico era escravo num certo aspecto, em todo o seu aspecto. Por quê? Porque o trabalho dele é manual. Ele tem que mexer, ele tem que pôr a mão na massa. Então, se ele tem que mexer, ele tem que pôr a mão, ele é um escravo, ele não é um cidadão. E só a agricultura permitiu o trabalho criativo, né? O trabalho de pensar. Porque antes da agricultura, você não tinha tempo pra, assim, uma pessoa ia caçar pra você quando você ia ficar pensando, não é? Era algo inimaginável, porque você não tinha tanta comida, assim, sobrando. A partir do momento que você tem a agricultura e você tem a domesticação de animais, sobra comida. Então, se sobra comida, ou pelo menos sobra pelo menos pros mais, é, mais abastados, então eles tinham tempo de pensar. A partir do momento que você tem tempo de pensar, você consegue evoluir a sociedade. Eu acho que aí tem um conjunto de coisas. É claro que o que você disse tá perfeito, né? Porque a gente começa a ter sobra de alimentos, ou seja, a gente começa a não ter a preocupação. É interessante que na Grécia Antiga, eu confesso pra vocês que eu procurei, mas eu não encontrei o filósofo pra falar da citação dele pra vocês. E ele fala que a filosofia é feita no ócio. O que que eles entendem por ócio? O ócio é o quê? É você não ter a preocupação com o que você vai comer. Seja no almoço, no jantar, ou o que você vai vestir. Você não tem que ter a preocupação. Então quando você não tem a preocupação de ter que dedicar tempo para conseguir suprir as suas necessidades básicas, aquilo que eu comecei a falar, né? E suprir as suas necessidades básicas de alimentação, vestuário, moradia, etc. Lógico que eu já tô falando também com terminologias de hoje, né? Não era assim mais ou menos que se falava, mas a ideia principal era as necessidades mais básicas que são as biológicas, no sentido de alimentação, sobrevivência da prole, esse tipo de coisa. Quando você não tem essa preocupação de ter que despender tempo, de ter que despender esforço para ter suprido essa necessidade, você tem ocio e por isso você pode fazer filosofia. Hoje o que chamaríamos de privilégio. É, e naquela época não era diferente também não, porque, por exemplo... Não, então, mas é... Mas hoje em dia o debate é sobre privilégio, né? Então é quem tem privilégio. Exatamente. Mas o Domênico fala no livro que o ócio criativo seria quando você consegue juntar o trabalho, o estudo e a diversão. E todos eles coincidem. Então isso seria o ócio criativo. Então assim, você vê que o Domênico de Masi, e o que ele faz? Ele já adjetiva o ócio. Qual é o adjetivo que dá? Que é o ócio criativo, né? Desse ócio se cria alguma coisa. Lógico que quando os filósofos lá atrás estavam falando de que eu tenho que ser abastado o suficiente para ter as necessidades básicas supridas, para sim poder pensar em outras coisas, ocupar a mente com outras coisas, e o que eles chamavam, inclusive, de coisas mais elevadas, até porque o trabalho manual para conseguir alimento, né? Por exemplo, de plantar, não sei o Deus quanto por mais, que foi uma coisa que a gente conseguiu dominar. Quem fazia isso eram escravos, né? Quem cuidava das plantações eram escravos. A gente poderia se dedicar às coisas mais elevadas, ao pensamento, à filosofia, no caso lá, que era, no primeiro momento, o que se tinha em termos de estrutura pensante, de conhecimento da época, né? E isso a gente começa a ver conforme a sociedade vai avançando, né? A questão do tempo vai passando, vão havendo mudanças de concepções, cai o Império Grego, entra o Império Romano, né? E se forma, culturalmente falando, o Império Greco-Romano, porque o Império Romano, ele absorve a cultura grega, tanto que a única coisa que eles fazem em termos religiosos é trocar o nome dos deuses de nomes do grego para nomes latinos, né? Sim. Então, assim, basicamente a cultura grega é absorvida pela Romana e assumida pela cultura romana, né? E com, portanto, a filosofia. A gente teve o imperador filósofo, né? Não foi o Platão, infelizmente. O Platão, quando tentou colocar a sua república em prática, ele foi evidido como escravo. Então, assim, acho que não deu muito certo. O ponto que eu queria chegar, quando a gente fala do ócio criativo, para quem não sabe, aí a história de Albert Einstein, que ele precisava ganhar uma grana, então ele trabalhava num escritório de patentes. Mas ele falava que era um trabalho tão mecânico que ele fazia, ele já tinha decorado aquilo, tudo que ele tinha que fazer, ele fazia o mais rápido que ele tentava fazer e o tempo que ele tinha de ócio, vamos dizer assim, ele usava para elaborar a teoria da relatividade. Só isso que aconteceu, gente. Só isso, no período dele de ócio criativo. A gente pensa, às vezes, em filosofia, a gente tem aquele mau pensamento de falar assim, ah, a pessoa fica ali viajando, fica pensando e, às vezes, não produz nada. Nós temos aí um exemplo claríssimo disso. É interessante isso, né? Que, por exemplo, a gente sempre brinca, né? Dizendo que a filosofia é a possibilidade de conhecer pelo conhecer e, nesse sentido, não preciso ter utilidade para ela, né? Então, assim, é totalmente inútil. E é mesmo, e tem que ser. Na verdade, esse faz parte do... Só que é isso que torna a filosofia algo que vai te produzir enquanto ser humano melhor, né? Porque você vai conseguir ter uma clarificação de pensamento e tal e poder, com isso, aplicar em outras áreas, né? Aí vem frases que são pegas fora de contexto, né? E dizem que a filosofia é feita no ócio. Você tem que ser vagabundo para fazer filosofia, não tem... Tem que estar sem fazer nada, não é? Então, assim, são pegas, pinceladas, citações e tiradas do seu contexto que pedem. O próprio Weiss reza a lenda, né? Que ele não só fazia o trabalho dele mais rápido, mas enquanto ele estava fazendo o trabalho, ele fazia mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando chegava alguém no escritório, ele jogava a parte da física para dentro de uma gaveta e fechava. Ficava só com a parte do escritório em cima da mesa, né? do trabalho, que ele pensava ali muita coisa, aí tinha uns insights, ia lá, anotava e depois retomava o trabalho. Se ele dava conta de fazer, hoje a gente tem os trabalhos sob demanda. Então, assim, se a pessoa, ela tem até tal dia para ela entregar, se ela entregou antes, aí ela pode fazer o que ela quiser nos demais dias assim que acabar o prazo dela. Sim, ou mesmo, como é que eu posso dizer, fazer coisas fora de horário, né? Então, por exemplo, às vezes, pô, chega um momento que ela está diante do problema, daquela demanda que ela tem que entregar. E vamos falar da área de TI que a galera que escuta aqui é mais focada, né? Você tem lá o que terminar a feature e pá, não sei o que, tá fazendo e tal, de repente, travou. Não faz, você não vai nem pra frente, nem pra trás, você não, nem o Stack Overflow tá te ajudando. Aí o negócio fica grave, aí você tem que tomar um café, desce, vai pra cozinha. É esse momento de ócio que pode ser pequeno. Eu achei interessante, enquanto eu li aqui com aquilo que vocês me mandaram de roteiro e pensava algumas coisas pra gente conversar na gravação agora do episódio e tudo mais, uma das coisas que me veio muito forte à cabeça é a técnica Pomodoro. Porque a técnica Pomodoro, o que ela faz? Ela faz você concentrar por um determinado tempo que não é grandioso, você não vai ficar três horas trabalhando seguidas em tarefas ou uma determinada tarefa, mas você fica concentrado um X tempo e tem um intervalinho pra você fazer outras coisas, pra você dar uma relaxada na mente, dar uma soltada, até tomar um café, levantar, ir ao banheiro, até, e depois voltar e concentrar de novo. Até porque, por exemplo, até mesmo assim, como um professor, por exemplo, em um estudioso de Piaget, eu sei que, por exemplo, uma criança pequena, ela não tem um tempo de concentração muito grande. Então, você vai trabalhar com uma criança pequena, aí já extrapolando um pouco a questão da TI, você tem que trabalhar com aquele indivíduo no tempo de foco. Depois ela vai dispersar, não tem jeito. Nós, adultos, também temos um tempo de foco. Não adianta querer você ficar 4 horas seguidas fazendo uma determinada tarefa que no meio dela você vai perder o foco. Então, é melhor você ter esses... Que é o que a técnica Pomodoro auxilia a fazer. Você concentra um determinado tempo, tem um tempinho de descanso. Lógico que um tempo menor e tal. Até que depois de um X, eu não lembro, acho que são a cada 4... a cada 4 ciclos, você tem um intervalo maior entre os ciclos, né? Então, por exemplo, se você faz o que eles falam, que normalmente... Por isso o Pomodoro, né? Porque é aquele reloginho de cozinha que parece um tomate. 25 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. 25 minutos de concentração. Tem gente que muda isso daí, né? Eu tenho colegas que eu converso nas listas que eu participo que fazem, por exemplo, 50 a 10, 40 a 15. Então, cada um se adapta ao Pomodoro, mas faz rigorosamente, cumpre aquilo. E óbvio que no intervalo maior de, por exemplo, a cada 4 ciclos, você tem um intervalo maior e dá... Enfim, aí cada um se ajeita. E isso faz parte também de você te dar uma oxigenação no sentido não só de respirar, mas de você ver outra coisa e isso te dá um ósseozinho. Porque a ideia do ósseo não é a ideia de você ficar sem fazer nada, absolutamente. A ideia é só dar uma refrescada, né? Ó, gente, esses minutinhos de intervalo, né? Pra você ficar ali em todos os grupos, WhatsApp, Telegram, não. Não dá tempo, não, de fazer isso, não. É, no máximo, 3 minutos de intervalo aí. Aí depois tem o intervalo maior, que aí dá pra você ir tomar uma água, ir ao banheiro, aí ver algum grupo, alguma coisa. Então, mas aí eu já queria entrar numa discussão. Porque, assim, a gente tá falando de Pomodoro, de parar pra poder pensar na vida, pra poder, né? Dar uma pesquisadinha ali numa coisa mais, né? Um pouco fora do trabalho e tal. E quando a empresa não te dá nem essa liberdade de 5 minutinhos pra você pensar fora do trabalho? Eu posso incluir um negócio aí que a gente começou a falar atrás, que você falou, até que o Domênico fala, que o trabalho, ele tem que ser... Como é que são os 3 mesmo? É, o trabalho, o estudo e a diversão. Eu vou até em cima disso só fazer um adendo e aí a gente inicia, continua a discussão. Eu tinha muito, vamos dizer, um certo ranço dessas empresas que você tem jogos na empresa, videogame, que a pessoa para e tal. E aí foi daí que eu comecei a pensar, poxa vida, a pessoa, ela tem esses momentos de ócio criativo, vai lá e joga um pouquinho, mas ela tendo a responsabilidade, ela entrega. Por outro lado, eu sempre tive uma crítica com relação a isso, daí esse episódio vindo agora, porque isso aí era uma coisa que eu tinha bastante, na minha cabeça era bastante fechada isso. Eu pensava assim, ah, era uma forma que a empresa, não estou dizendo que não seja, mas era uma forma que eu via da empresa prendendo a pessoa para ela não ter tempo de fazer mais nada na vida. Ela vai só trabalhar. Ela está sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. Eu tenho a seguinte concepção, isso de algumas vivências e conversas e estudos, não acadêmicos, mas estudos que eu fiz assim, exatamente a uma faca de dois gumes, né? Porque se o camarada chega para você, nossa, cara, passei 14 horas trabalhando e nem senti, algum problema tem. Porque algum problema tem. É errado ter esse tipo de coisa nas empresas? Eu não disse isso. Não foi o que eu disse. O que eu disse foi, ó, tem que tomar cuidado porque, de fato, como vocês colocaram, essa coisa de prender no trabalho e tudo mais, a pessoa não ficar, pô, passei 14 horas trabalhando e nem percebi, nem senti. Isso é problema. Isso tem que tomar cuidado. Teve um negócio disso. Quando a Jess estava aqui, a gente estava ouvindo uma palestra de uma pessoa lá, eu não lembro exatamente quem, mas na Campus Party, e o cara falando, quantos outros dormem você tem que ser produtivo? Tipo assim, quantos outros dormem você está buscando o seu sucesso? Eu fico pensando assim, a pessoa vai perder a saúde dela. Ela pode até conseguir um sucesso, mas ela não vai usufruir muito disso. Então, é meio punk a pessoa não aproveitar esses momentos de ócio, de descanso, do corpo desligar, porque tem gente que fica pilhado 24 horas por dia, até sonha com isso. É, não posso dizer muito porque eu sou meio vocaólico, né? Eu trabalho girando e eu trabalho home office, então, você tem que tomar um cuidado muito grande para você se policiar e saber que, olha, existe um tempo para o trabalho, mas tem outras coisas que você tem que fazer apesar de você estar no mesmo espaço, né? porque eu abro a porta aqui e saio de um escritório e eu estou em casa, né? Eu estou dentro de casa. Isso é legal, muito legal por um lado, mas é muito perigoso porque a gente começa a, vamos dizer assim, a confundir, não os espaços, eu estou falando mais da gente que está no trabalho home office, não, por exemplo, o que sempre se fala, né? A família muitas vezes não entende que você estando em casa, enfim, pode chamar você a qualquer momento e não entende que você está no seu lugar de trabalho, esse tipo de coisa. Não estou falando dessa parte não, essa parte tem também, mas isso é muito mais fácil de lidar. O problema é quando a gente fica dentro do escritório, 14, 15, 16 horas e não se apercebe que está trabalhando o tempo todo e só porque você está em casa. Não é só a empresa que tem videogame, piscina de, tem empresa que tem piscina de bolinha, eu acho que aí tem que levar a galera toda para um psiquiatra porque estão na fase da infância ainda, para precisar de uma piscina de bolinha para trabalhar. Então, essas coisas meio infantis, assim, é que eu fico pensando, até que você está infantilizando a pessoa e prendendo ela no trabalho e acaba que ela não percebe que ela está se escravizando desse jeito. Estava vendo um vídeo, falando sobre o escritório do Google, acho que é nos Estados Unidos, e que eles montaram todo, tem lavanderia, tem academia, tudo lá dentro. E aí teve um cara que foi três meses morando lá dentro. Ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, sabe por que motivos? Tipo, não estava com muita grana, não queria gastar, não sei. Ele botou o carro, estacionou o carro, à noite ele ia lá dormia, depois a mãe acordava, tomava banho, ia na academia, lavava roupa, fazia tudo lá dentro. À noite ia lá e dormia no carro. Então, tipo, ele simplesmente, ele viveu três meses para o trabalho, basicamente, né? Porque tudo era dentro do trabalho. Tem uma questão que falam aí de você ser minimalista, né? Essa que você colocou do cara, eu não sei se é o mesmo cara, mas eu vi um numa palestra que eu assisti e aí um dos slides mostrava o cara, o cara com a esposa, a casa dele é uma van no estacionamento do Google e ele é um dos engenheiros responsáveis pelo carro automato do Google, aquele que dirige sozinho, sem precisar de motorista. Então o cara trabalha num projeto mega gigante e mora numa van no estacionamento do Google e com a esposa, pior é isso, né? Coitada dela. Ah, eu entendo que a pessoa deve ter uma vida simples por opção. É, mas na verdade é porque, sabe o que? Nesse caso, provavelmente o cara tá tão aficionado por resolver aquele problema que a vida dele passou a ser aquele problema. É o que eu falei ali de que a gente se molda pelo trabalho. Tipo, a primeira coisa que a gente falou do Vicente foi ele é professor e pesquisador. A primeira coisa que a gente definiu ele foi pela profissão dele. Uhum. Entendeu? E a gente se rotula pelo nosso trabalho. Ah, é... Entende? Eu tento muito quando eu vou fazer alguma mini biografia minha pra alguma palestra alguma coisa assim eu tento colocar que primeiro eu sou mãe apesar de que eu passo maior tempo do meu dia vamos dizer assim sendo profissional do que mãe porque depois que eu chego em casa apesar de que eu estou o tempo inteiro ligada no meu filho mas ser mãe de fato de pegar o filho cheirar, abraçar trocar fralda e tudo mais eu faço só no período que eu estou com ele mas eu primeiro coloco que eu sou mãe esposa depois que eu vou colocar o que é profissional eu acho que as pessoas poderiam colocar assim também geralmente as pessoas colocam isso por último eu nem coloquei que eu sou pai pois é só coloquei que sou entusiasta do software livre ou pensamos mas enfim é complicado mesmo né porque nesse aspecto que caminhou a conversa que a gente não está de fato tendo é ócio é o tempo de você não fazer nada e a parte do ócio da diversão do prazer do lazer a gente está com o tempo todo com o trabalho e o estudo né porque sim o tempo todo até porque por exemplo se eu tenho até sonhando né eu tive uma época na verdade foi quando eu fiz eu comecei a fazer o curso de física na universidade isso quando eu era moleque ainda com 18 anos e teve um problema que eu resolvi sonhando um problema do que eu precisava resolver do trabalho que eu tinha que fazer de física lá e é tão louco esse negócio que não só eu resolvi um problema sonhando isso é uma coisa que eu lembro até hoje de que aconteceu e uma outra coisa que aconteceu foi que eu estava andando na rua e eu tinha passado um tempão pensando raciocinando em cima do problema de um outro problema no caso e um problema de física aquela coisa das matemáticas malucas que os físicos usam e de repente no meio da rua deu um ensaio do que que era eu dei uma parada eu estava andando eu dei uma parada eu falei putz é isso mas no meio da rua a galera ficou me olhando assim foi tipo Dr. House foi muito louco aí que eu me dei conta de que cara eu ia tentar um pouco mais mas a cabeça da gente com essas coisas ela não para na filosofia com as coisas que eu tenho que fazer que você sempre está lá refletindo pensando e esse é o processo a gente fala que a reflexão ela tem origem na palavra ruminação do ruminatio que é aquela coisa que você come que é o que os ruminadores fazem os animais ruminadores que eles comem a vaca por exemplo que ela sempre está parada no páscoo mastigando que ela come depois que ela comeu aquilo volta e ela mastiga de novo enfim tem todo esse processo que o biólogo entende mais do que eu mas a reflexão é um processo assim também quer dizer a gente acessa por exemplo vocês estavam lendo o livro ócio criativo e em vários momentos com certeza vocês de repente paravam quando o livro estavam pensando naquilo que tinham lido então esse é o processo de reflexão por isso que a gente não acabou de ler o livro tem uma coisa que ele fala no livro que é bem interessante que é a questão da até né a questão aqui de gênero que ele fala muito e até a gente comentou ali no início quando a gente estava falando da história um pouco do trabalho que é assim a sociedade pós-industrial ela meio que criou essa separação do trabalho por gênero porque mesmo quando a gente está falando lá da caça o homem ia caçar a mulher coletava ok né deixava o trabalho talvez mais perigoso para o homem depois com a agricultura meio que os dois trabalhavam ali na roça mas quando você trabalha quando você tem o trabalho industrial tira as crianças daquele meio então as crianças passam a ter que receber uma educação quando você tira as crianças ali porque quando era um trabalho artesão ou até mesmo na roça as crianças estavam ali junto é trabalho infantil né mas a gente está falando de outros já começava é começava desde cedo e era familiar né era trabalho infantil mas não exploratório é um pouco diferente é é um trabalho de família né que até hoje tem e tal mas o que eu quero dizer é que assim a criança estava ali no seio da família a mãe o pai todo mundo ali junto quando a gente entra no pós-industrial o que acontece o pai vai para a fábrica a mãe fica com a criança então você começa a ter essa separação e aí claro vai acontecer né vai falar meu Deus mas quantas mães e quantas crianças trabalhavam nas fábricas e também vai acontecer isso mas simplesmente isso na história foi ignorado né virou o cara virou o cara não o homem virou o provedor e a mulher virou principalmente quando você vai falar da época da segunda guerra em que os homens vão para o front e as mulheres vão abastecer toda a indústria né e aí quando acaba a guerra as mulheres voltam para casa porque os homens voltaram e agora eles precisam dos trabalhos é isso a gente pegar aí de segunda guerra mundial aí a gente fez o episódio da Gracie Rope ali em que ela junto com ela teve uma mulherada ali que trabalhou pensando culando e fazendo o trabalho criativo enquanto isso o homem foi fazer o trabalho braçal é então mas eu queria chegar nessa parte em que ele fala muito disso né de que como a mulher foi afastada do trabalho na sociedade pós-industrial porque assim a gente já está aqui nesse momento que eu estou falando das mulheres lá que trabalhavam na indústria eu estou falando da sociedade industrial ainda né hoje a gente já está na sociedade pós-industrial então como a mulher teve que voltar para esse mercado de trabalho em que né foi tirada depois né depois da guerra muito né foi tirada a mulher e ela teve que voltar e como a gente está tendo que tomar esse lugar de novo né para ser e como a gente ainda briga todos os dias para ser respeitada principalmente a gente numa área tão masculina mas como é uma coisa causada por uma revolução né porque toda vez que você tem uma revolução na história isso muda as coisas então né eu acho muito interessante essa parte assim dessa questão de gênero agora está tendo uma outra revolução né sim agora já é uma revolução criativa talvez do pensamento e das mulheres tomarem o lugar novamente até porque vamos assim você falou algumas coisas bem interessantes por exemplo pós-45 né que é o fim da segunda guerra os homens voltam do fronte e aí não tem espaço para as mulheres para os dois nas fábricas mas vale lembrar que na revolução industrial que aí eu sou ruim de data pra caramba mas lá na Inglaterra no início da revolução industrial é 1800 por aí 1700 né acho que é século XVIII então é 1700 alguma coisa é acho que é 1700 e alguma coisa o que que acontece não é só o homem que vai para o homem a mulher e a criança e as crianças com jornadas de 16 a 18 horas é uma época em que as máquinas talvez elas não eram tão eficazes então precisava da mão de obra ali do Chaplin né como a gente vê nos tempos modernos exatamente aquela coisa repetitiva então era qualquer um você botava um macaco lá para apertar parafuso tinha que ser bem treinado mas eu botava aí depois disso lógico aí vieram modernizações inclusive de legislação que começaram a impedir veja nesse período o trabalho infantil é exploratório é diferente do trabalho infantil realizado pelas crianças no trabalho quando aí falando no trabalho infantil não estou dizendo que toda criança tem que trabalhar não é isso que eu estou dizendo mas estou dizendo assim veja quando a gente tinha uma criança que trabalhava junto com o pai com a mãe seja na roça seja como carpinteiro seja sabe um trabalho artesanal de manufatura primeiro porque estava aprendendo a profissão do pai e certas profissões como carpinteiro ferreiro esse tipo de coisa se a gente pegar a idade média com isso eram profissões que passavam de pai para filho quer dizer a família era uma família de ferreiros ou de carpinteiros esse tipo de coisa inclusive esse era dos burgueses que viviam no burgo não no termo de hoje no sistema feudal e tudo mais então assim com a industrialização que acontece na revolução industrial principalmente com a máquina a vapor e tudo mais a galera toda vai para a fábrica inclusive as crianças começa um trabalho na verdade exploratório então quem detém e aí vamos chamar de marxista mas tudo bem mas quem detém o meio de produção controla daqui a pouco vão chamar além de chamar a gente de feminista de não sei o que pejorativamente daqui a pouco vão falar que nós somos comunistas então Vicente mas também tem a questão que assim a sociedade também via a infância de outra forma não vê como a gente vê hoje antes era a sociedade via as crianças como mini adultos esse era um problema depois passou a ter a pedagogia ter um monte de estudo em cima de mudanças de paradigma em cima da criança mas eu queria trazer nós estamos falando historicamente muita coisa mas eu queria trazer agora a nossa discussão nós tivemos uma grande introdução aí para a gente falar da nossa área que seria a tecnologia agora nós temos aí uma legislação que ela está ali dentro dos pontos não estou julgando se é negativo se é positivo agora nós temos uma brecha ali para legalizar o trabalho em casa ou home office ou como no livro fala que antigamente não se tinha o home office ou mas sabe o que que eu mais gosto do Domênico ele inventou um jeito de trabalhar e fazer tudo junto né ele fala isso em 99 por aí que ele viajava muito tempo de trem viajava pela Itália toda para poder fazer o trabalho dele porque ele era professor ele tinha mais uma empresa tinha mais não sei o que e ele não tinha tempo para tanta coisa então o que ele fez ele foi morar num prédio em que ele mora no andar a empresa dele é no outra e ele dá aula na esquina então ele resolveu o problema de locomoção dele quando ele precisa de alguma coisa a maioria das coisas ele faz reunião tipo eu e a Jessy que fazemos pelo Skype eu não vou lá lá em Santa Catarina e ela só veio aqui uma vez e vou voltar aqui de novo né mas ela não precisa vir aqui todas as vezes nem eu ir lá ou como para fazer agora a gravação desse podcast em que a gente está cada um em estado diferente né é eu estava falando para a Ana que essa já é a minha quinta videoconferência do dia hoje então eu já trabalhei tive reunião com dois clientes distintos em estados diferentes eu tive uma aula da pós-graduação à distância presencial assim né ao vivo depois eu tive um trabalho em grupo que tive que fazer pelo Hangout e agora eu estou no Skype então é a quinta e tipo meu dia inteiro foi desde trabalho educação e agora tipo meu hobby barra trabalho então percebe-se como isso é moderno é o teletrabalho que o Domênico fala né e o podcast por mais que hoje para a gente a gente julga ele como um hobby ele é um trabalho criativo com certeza que é produção de conteúdo né que é o chamado hoje de marketing 4.0 sim gente eu estou estudando a respeito de marketing de produção de conteúdo não é só tecnologia que eu estudo mas assim olha veja bem eu tenho um amigo ele mora no Rio de Janeiro para ele sair da casa dele ir para a empresa que ele trabalhava ele já saiu dessa empresa e voltar para a casa dele só esse esse período de sair de casa ir para o trabalho sair do trabalho e voltar para casa ele gastava 6 horas do dia e o cara trabalha com programação o cara é programador desenvolvedor da empresa ou seja uma coisa que se a empresa tivesse um pingo de noção como eu não vou falar nomes dá para falar esse tipo de coisa um pingo de noção o que que aconteceria? cara ela ia gastar muito menos por conta do estresse do cara e ele ia produzir muito mais né se mantivesse ele em home office e eu acho muito incrível como que na área de tecnologia é tão difícil eu falo isso porque volta e meia eu vejo aí como é que estão os anúncios de vaga não sei das quantas como é difícil ter uma vaga home office e quem disse que você não pode fazer veja o que a Jessie acabou de dizer para a gente por mais que ela tenha ido para o histórico as reuniões que ela fez foram né na verdade porque foram mais de uma videoconferência por Skype por Hangout ou seja se ela estivesse na casa dela ela teria feito a mesma coisa de repente com mais felicidade com mais prazer de ter feito porque ia terminar e poder de repente até passar vou falar assim e não me julgue mal tá Jessie passar um café para tomar o café feito por ela mesma na casa dela qual o problema eu falo assim eu trabalho home office mas como assim se é professor e trabalha home office é que na universidade que eu trabalho a gente tem uma dificuldade grande lá porque eu sou da periferia do Brasil eu moro no norte na região norte lá em Rondônia tudo é mais difícil lá se a galera reclama aqui numa USP numa UNESP numa UFMG numa UFSC imagina na UNIR como que não é a situação lá por exemplo a gente não tem sala de permanência como os professores normalmente tem isso não é por incompetência da universidade isso é porque a gente está distante e o governo não olha muitas vezes para aquele lado daí tem que arrumar uma solução criativa eu arrumei eu tenho um apartamento de três quartos e um quarto é meu escritório é onde eu trabalho a minha biblioteca para pesquisa que eu faço ela é muito maior do que o que tem na biblioteca da universidade porque a biblioteca é ruim porque eu estou numa área muito específica de pesquisa então eu compro os meus livros voltados para essa área de pesquisa o que acontece é óbvio que eu vou ter material que a biblioteca muitas vezes não tem ou se tem tem um livro só que é aquele aí famoso de circulação restrita que não pode sair de dentro da biblioteca não dá para emprestar então assim são certas situações que a gente acabou se acostumando com o trabalho remoto porque o que eu tenho que fazer eu tenho que ir na universidade nos dias que eu dou aula nos períodos que eu dou aula dias e períodos que eu dou aula óbvio né isso não dá para fazer à distância quer dizer até dá mas não é o caso lá e quando eu tenho que fazer o meu trabalho de pesquisa eu faço de casa porque como que eu comprovo esse meu trabalho com as publicações que eu faço nas revistas científicas e acadêmicas que a gente tem publicação então o nosso trabalho está rendendo como disse a Ana no início ali a gente tem uma demanda que tem que cumprir cumpriu com a demanda beleza aí usa seu tempo para produzir outra coisa ou para até mesmo descanso né que ele acaba sendo merecido também pensando nisso e pensando aí na evolução da nossa área de tecnologia a gente já tem inteligência artificial produzindo código então às vezes a gente está ali ah eu faço o meu CRUD básico para quem não sabe CRUD gente vai lá coloca lá no Google C de casa R de rato U de urubu D de dado coloca lá CRUD lá e vocês vão entender o que que é vocês ficam fazendo às vezes estudando CRUD e tudo mais tem que estudar sim mas ele vai provavelmente um CRUD simples vocês não vão fazer mais vai ter uma inteligência artificial ali fazendo aquilo tudo ali para você eu estou esperando esse dia pois é e aí o que que nós vamos fazer quer dizer a gente já tem frameworks já tem tecnologias que facilitam bastante o CRUD né mas eu ainda estou esperando esse dia porque assim é uma profissão que um dia vai vai ser automatizada porque hoje a gente automatiza o trabalho das outras pessoas de outras profissões mas vão automatizar a nossa com certeza não daqui a pouco vai estar lá a Mila lá está lá automatizando o nosso trabalho Mila você vai tirar meu emprego um dia a gente automatiza várias coisas né escrever código bobo repetição porque nós trabalha muita repetição a gente vai também acabar com isso muito CTRL C CTRL V do Stack Overflow também né então a gente vai criar um robô que vai ler o Stack Overflow e vai escrever coisa e o que que nós vamos fazer depois disso já tem umas coisas assim eu já vi sabia plugin pro Sublime que tu escreve alguma coisa mas ele já busca no Stack Overflow e já traz a resposta no teu código o que eu gosto eu vi o emet né que você digita lá a tag HTML por exemplo no Sublime dá só um tab e ele completa pra ti ah sim eu amo isso uso muito o VS Code faz uma coisa parecida com isso mas o Visual Studio ele até a última no dia do Google I.O. teve o Microsoft Build próximo Visual Studio ele já vai ter uma inteligência artificial você além de você poder fazer isso que você tá falando aí por exemplo eu vou lá e vou digitar eu começo a digitar por exemplo um if do tab tab ele já faz já abre a chave já coloca o else já abre e fecha a chave também mas ele vai poder ele vai entender basicamente o que que eu tô fazendo coloca lá propriedade por exemplo eu chamei o campo pessoa vamos dizer assim tenho vários métodos ele vai interpretar qual que é o melhor método pra eu usar pra aquela situação às vezes você tem métodos parecidos e qual que vai ser ele vai colocar um asterisco lá pra você daqui a pouco você só vai ficar dando tab pra escrever código eu uso o PyCharm pra fazer meus códigos em Python o autocomplete dele é muito assim tipo você tem lá um objeto você deu lá pelo tipo do objeto você escreveu o objeto deu ponto ele já te lista o que você pode fazer com aquele objeto pois é isso o Visual Studio já faz já há um tempo tinha antigamente um plugin que era o ReSharper hoje ele nem tá usando nem precisa o ReSharper é muito bom mas com a evolução do próprio Visual Studio você não precisa usar ele ele já faz isso dependendo da versão do Visual Studio ele já te dá muita informação ali então assim é bem fácil programar e eu acho que assim as pessoas que querem aprender programação orientada ao objeto querem aprender C Sharp começa pelo Python depois vai pro C Sharp pode ser também não tem problema a gente começa pelo PHP também não tem problema não, não faça isso mas assim se quer aprender se quer começar pelo C Sharp vai lá o próprio Visual Studio ele te dá umas ele vai te cercando pra você produzir código com mais qualidade eu gosto muito do Visual Studio eu também só uso ele é, quer dizer eu uso o Visual Studio Code né, que é diferente é mas ele já tem muita coisa já e tem lá os plugins dele lá que faz muito trabalho mas voltando com esse trabalho que a gente tá falando de ser dele ser mais criativo a gente não vai conseguir trabalhar tipo eu comecei a bater cartão aqui 8 horas da manhã fiz uma hora de almoço e vou acabar as 17 horas a gente não vai conseguir mais ter esse esse horário inflexível né e é complicado porque a gente trabalha com uma área criativa sabe a questão de horários muito bem definidos é muito complicado nem sempre naquele horário você tá pensando sabe você tá criativo você tá achando a solução vocês já pensaram na questão de o relógio biológico da criatividade por exemplo eu sou notívago então assim eu produzo muito mais de madrugada como é que pega uma pessoa dessa a não ser que eu consiga um trabalho remoto lá na Europa que o fuso no Japão por exemplo que o fuso horário é trocado pra trabalhar no esquema vamos dizer assim de 8 às 8 de 8 às 18 né mas assim trabalhando na madrugada de sei lá de... mas fora isso você não consegue quer dizer... é uma coisa que o Domênico fala também é que a sociedade industrial ela criou essa coisa do horário né em que todo mundo tem que estar no mesmo horário no trabalho porque é uma indústria então você tem um lugar com 3 mil vagas de emprego e é numa indústria e as 3 mil tem que trabalhar no mesmo horário então você cria uma cidade né então você tem que criar um lugar onde as pessoas vão dormir e um lugar onde elas vão trabalhar você tem que criar um sistema de transporte que vai integrar esses lugares você cria escola você cria serviços você cria tudo coisas que funcionam dentro desse horário então você cria uma cidade burra porque você cria tudo dependendo desse horário então você cria congestionamento você cria tudo é decorrente da sociedade industrial e agora no após industrial a gente está tentando mudar isso essas coisas assim que hoje a gente trata como virtude me fez lembrar muito como Steve Jobs ele ele se vestia ele falava que ele não queria ele só vestia lá ter que pensar na roupa ter que pensar no que vai usar e o mais interessante do que a ciência fala desde a minha época de faculdade que eu via isso a gente precisa sim pensar numa roupa se você vai estar brega se você não vai estar isso aí é outro esquema não estou nem nem cogitando isso mas de vez em quando você coloca um chapéu esses estímulos diferentes você fazer um caminho diferente para o trabalho você pegar um meio de transporte diferente isso tudo é novidade e as novidades criam mais conexões neurais então você fica mais criativo e você fica menos robotizado com essas coisas você quebra a rotina que é o que te robotiza então eu acho que não deve ser considerado tanta virtude assim o caso lá do Steve Jobs é o caso que as pessoas falam massacrava as pessoas e as pessoas tinham que fazer as coisas do jeito dele na hora dele tudo dele e a gente está vendo que trabalho criativo funciona para cada um de um jeito vocês falando isso de roupa reza a lenda de novo que o Einstein tinha um só modelo de terno para justamente não ter esse problema de ficar pensando que roupa vai colocar isso é meio que escravizante porque você apesar de a gente estar falando de duas pessoas extremamente criativas nas suas áreas o Steve Jobs e o Einstein tem coisas interessantes por exemplo uma história que se conta que encontraram com o Einstein conversaram com ele e perguntaram o número do telefone dele ele entrou na cabine telefone que procurou na lista aí ele falou nossa mas você não sabe esse número de cor eu falei eu tenho coisa mais importante para gravar na minha cabeça do que uma informação de tão fácil acesso isso pegar o telefone na lista telefônica e ele falava de fácil acesso isso não é tão complexo porque justamente liberar a mente para outras coisas prioritárias pelo menos prioritárias para ele é e não é se a gente vê hoje a facilidade que a gente tem das coisas às vezes você tem lá uma mesma calça jeans mas varia a cor da blusa vai lá e compra tem essas lojas aí que vende camisa do mesmo modelo mas pelo menos varia de cor experimenta por exemplo se tiver como né ir trabalhar de bicicleta e não só trabalhar de carro ou pegar algum dia pegar um transporte público domingo por exemplo que é mais fácil demora pra caramba mas é mais fácil pegar porque vai estar menos gente isso você tem a sua rotina diária vamos supor já falando aí de final de semana às vezes eu trabalho todos os dias e final de semana eu faço isso isso porque não quebrar essa rotina fazendo uma coisa completamente avessa vai para um museu tenta ver o que é aquela obra de arte o que ela provoca em você e vai ter essa conversa com você mesmo eu acho que é muito bom isso pra gente exercer a nossa criatividade quando eu estou às vezes travadona no código ali como você falou muitas vezes eu começo a pegar ali às vezes eu vou tomar um café e começo a olhar imagem no Instagram do que eu estou ali no Instagram e vou olhando aquilo ali aquelas imagens eu nem olho comentário nem nada só vou passando e de repente eu dou uma respirada volto a trabalhar e a coisa flui e aí Jess o que você tem de considerações finais? eu acho que a gente está nessa transição de tentar fazer com que as empresas entendam esse novo modo de trabalho não tão novo assim mas de flexibilização de entender que as pessoas tem horários diferentes que não é bem assim por outro lado também as empresas que são talvez liberais demais mas talvez com o objetivo de se aproveitar também das pessoas sabe que as pessoas não tem mais elas não são mais indivíduos elas são parte da empresa elas são a empresa então não sei eu acho que é isso é tipo o que a gente tem que pensar com o que é o nosso papel na sociedade na questão do trabalho porque muito se fala que ah você passa um terço da sua vida dormindo mas a gente passa um terço da nossa vida trabalhando pelo menos a vida produtiva e assim agora com a questão de aposentadoria de mudanças trabalhistas quanto mais tempo da nossa vida a gente vai passar trabalhando e será que é saudável a gente trabalhar oito horas por dia ou até mais será que a gente não tá gastando energia demais produzindo coisas que no final na verdade não significam nada e as suas reflexões Vicente? eu vou muito na linha do que a Jéssica acabou de dizer e eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender que muitas vezes a gente não faz esse é o detalhe é que a gente acaba não se desgrudando do trabalho parece que o trabalho a produtividade é só aquilo que a gente consegue fazer dentro daquelas horas ou se está ligado diretamente com as atividades que nós realizamos então muitas vezes a gente não consegue ter um final de semana de lazer de descanso porque a gente tá focado tá pensando putz segunda-feira tem tal coisa vai ser feriado prolongado não sei sabe dois dias na semana sem ter o que fazer entre aspas eu já fico doido imagina três então assim a gente não consegue se desligar e produtividade não é ainda mais na nossa área produtividade não é medida por linhas de código por exemplo eu gosto muito da ideia de que o desenvolvedor ele é um solucionador de problemas ele não é um gerador de linhas de código brincando com a Ana ele não é um convertidor de cafeína em código ele é um convertidor de cafeína em solução solução para o cliente solução para a empresa enfim eu acho que a gente tem que conseguir a gente consegue muito bem levar as duas partes do nosso criativo do domênio que é o trabalho e o estudo porque a gente está sempre buscando estudar outras coisas o novo framework JavaScript que surgiu ontem surgiu ontem não e agora enquanto a gente está conversando que deve ter surgido e mais um banco não relacional que deve ter surgido agora é bem isso mas não consegue se divertir se distrair sair para um happy hour mas sabe por quê? porque a gente quer ser o cara que vai criar esse novo framework no JavaScript a gente quer ser o cara que vai criar o novo banco não relacional o cara entende? a gente quer porque tipo a gente está vendo os outros passando na nossa frente e a gente não está fazendo por que eu não estou fazendo? a gente sempre acha isso sempre a gente vê que a grama do outro está mais verdinha como você está fazendo tanta coisa que eu não fiz e eu achei que eu só estava fazendo a minha obrigação sabe? e outra a gente não consegue olhar para trás e ver todo o crescimento que a gente teve a gente não consegue fazer isso esse é um problema assim a gente está tão focado ou fissurado não é nem foco é fissura mesmo no que a gente está trabalhando e vendo como está a concorrência do lado que a gente não consegue olhar para trás e ver como foi a minha evolução nesse último ano nesses últimos dois anos há dois anos atrás eu não programava em Python eu não sabia nada hoje eu faço até que algumas coisinhas legais tem dois anos que eu estou fazendo isso e é uma coisa que eu falo para mim mesmo não é uma coisa que cai do céu e pronto recebi uma iluminação agora o programa em Python não é assim tem muita coisa para aprender mas você tem que ver que você está evoluindo esse é o detalhe a gente sabe que tem muita coisa para aprender mas muitas vezes não consegue olhar para trás e ver que está evoluindo dentro dessas reflexões que vocês falaram participei de um seminário que teve aqui no Sebrae sobre marketing digital e muito se falou de influência de influenciadores e tal e se o trabalho digital influência ele é um trabalho e ele é um trabalho criativo muito dentro da nossa discussão aqui só para eu também fazer as minhas considerações finais eu queria muito que as pessoas entendessem que elas podem ser empreendedoras delas mesmo ou seja você não precisa abrir um CNPJ para você falar eu estou empreendedor não você está empreendendo sua imagem então muito cuidado com a sua imagem muito cuidado com o seu discurso seja coerente com o que você fala para você conseguir as suas oportunidades se você almeja determinado chegar em determinado lugar e tal faça o seu discurso realmente ser aquilo ali então eu acho bacana isso se você está afim de trabalhar home office ou se você está afim de ter um trabalho estável não importa faça justa ao seu discurso então seja essa pessoa verdadeira empreendedora de você mesma e corre atrás era isso que eu tinha para falar e eu acho que a gente já deu uma fechada no assunto e agora a gente gostaria muito de agradecer ao Vicente que liberou um espacinho então a gente gostaria de agradecer muito e queria que você fizesse o merchan de onde que a gente te encontra nas redes tem o meu site que é www.vicentemarcal.com meu github que é github.com.riverfount estou por aí na rede estou no telegram de vocês vocês me acham lá está lá no grupo nosso lá né estamos juntos aí procurou achou se bobear colocou no google me acha tem meu canal né meu canal no youtube o Vicente Marçal gente nós estamos muito chiques a pessoa fala muito chique quem somos nós na fila do pão hein Dona Jéssica eu já estou aqui lendo o github dele a gente gostaria de mandar beijinho porque a Jéssica fala que eu sou a Xuxa né do Pode Programar era pra eu ter mandado um beijo pro Danilo Pastor antes ele sempre me ajuda muito ele que me ajuda nos bots de alguns grupos que eu administro e eu queria ter mandado um beijo pra ele lá no episódio PHP acabei não mandando estou mandando agora a Jéssica e eu queremos mandar um beijão também pro Tiago Miro e se ele não colocar isso eu estou gravando e eu vou colocar aonde seja lá onde que for foi aniversário dele e a gente ama muito porque ele é o nosso terceiro integrante da equipe e é uma pessoa que faz esse trabalho maravilhoso de edição com todo amor com todo carinho e sempre está ali enchendo nosso saco e a gente enchendo o saco dele e ele aceita tudo ele é que nos atura a nossa maluquice e que trabalhou pra caramba agora nos últimos dias pra nossa surpresa que está saindo aí que daqui a pouco vocês vão saber então parabéns Miro seu lindo Tiago ralou pra caramba aí pra umas ideias que a gente teve aí vamos ver se vai dar certo a gente gostaria muito também de agradecer alguns ouvintes nossos que já deu alguma de várias ideias que a gente coloca em prática essa provavelmente vai ser uma delas eu queria aproveitar esse momentinho rapidinho pra responder uma pessoa que colocou um comentário lá no nosso site foi a Luísa Dornelis ela comentou assim que no episódio das mães faltou um especialista pra falar sobre essa área da infância e tudo mais Luísa a gente até tinha uma pessoa pra falar mas a gente teve tanto problema assim com a agenda dos nossos convidados nós tivemos vários imprevistos até durante a gravação mas ela foi possível a gravação só não foi possível ter especialista tava programado e aí agora a gente tá falando de filosofia e nós trouxemos um filósofo e aonde que encontra a gente Jess? então estamos no Twitter é arroba pode programar no Instagram arroba pode programar no Facebook pode programar tem o nosso site que é o pode programar ponto com.br e estamos também no mundo podcast ponto com.br barra pode programar ou seja bota pode programar aí que você encontra e se você quiser lá dá um oizinho só pra gente às vezes você não tá afim de conversar comigo tá afim de conversar com a Jess você vai lá no Twitter procura por Jessi Zanelato se quiser conversar comigo também Aninha e Bastos que a gente tem o maior prazer de conversar às vezes não respondemos na hora porque a gente trabalha não dá tempo trabalha pra caramba ainda a gente a gente ainda trabalha e a gente grava enquanto a gente tá gravando aqui de vez em quando eu respondi algumas coisas mas é isso gostaria de novo ressaltar a disponibilidade do Vicente nós vamos deixar todos os links de contato aí todo mundo que quiser conversar com ele trocar ideia sobre essas coisas e outras coisitas mais porque ele também fala de Python se vocês quiserem conversar com ele um abraço pra vocês e até o próximo episódio tchau tchau